O curso é a melhor seresta do mundo Isso todo mundo é igual Anjo do peixe em outro mar Perigo é ter você assim sorrindo Se é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Prepara o chibre que é só pedra! A melhor seresta do mundo! Ao vivo na raviola! Nem quero saber Se o clima é pra fãs Se eu vou deixar correr De onde isso vem? Se tem alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do peixe em outro mar Quem tá tomando todas aí comigo vai! Perigo é ter você perto dos olhos Perigo é ter você assim sorrindo Se é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Se é muita tentação Teus olhos, teus ouvidos numa noite Se é muita tentação A melhor ser você assim sorrindo A melhor ser você assim sorrindo A melhor ser você assim sorrindo A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei E o que? E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso pegar que viagem teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vá conversar com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Não posso negar que viagem teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Seu tomaru É ela que eu amo, não é você Juro não Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vá conversar com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te Sei que vai doer demais seu coração Pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vá conversar com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Isso aqui na guitarra Oh, paixão doida demais, meu amigo Chiquinho no pitch É só pedrada hoje É a cachaça entrando e a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo E a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Muito obrigada pela presença de vocês, João Chantei por esse mundo afora Tentei tanto só Mas não desistir Sei que ainda a outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Chama na porta Para o meu prefeito Leandro Obrigado pelo amor Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que a minha cena é morrer Será que a minha cena é morrer Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Um grande amor É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra mim Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra mim Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande Só não quero ficar muito tempo na desilusão A melhor seresta do mundo É só pedrada, bebê A melhor seresta do mundo Eu cheguei lá na festa foi pura de vida Daí pisadinha, o top da Bahia Alô parceiro Chico C3, o potência de Chico Chico Bahia Eu cheguei lá na festa foi pura diversão O povo todo animado pedindo piseirão Eu já todo alegro e toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse toca, toca, toca Daí pisadinha eu disse toca, toca Até amanhecer o dia eu disse toca Toque esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Olha, chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Hoje vai ter de mantê-lo, vai ter bagaceira Novinha, sul, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, pode ligar o paredão Chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Vai ter de mantê-lo, hoje vai ter bagaceira Novinha, sul, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, pode ligar o paredão Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Ela faz carinha de santa, mas que menina safada Não pode ver um paredão, que vai logo empinando a aba Sabe que é a original, e na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar, mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna, coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Namorei a Juliana e também a parecida Mas foi com uma novinha que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa, ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri Ela mexe a bundinha Tchuriruri, tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho Tchuriruri, tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho